Oi, eu sou a Edna Becker, sou curitibana aqui do Paraná, trabalho com arte e educação, tenho um mestrado em Reiki e foi o Reiki que me levou até a radiestesia. E no início da pandemia eu senti uma necessidade de aprender a fundo a radiestesia e devido ao isolamento eu fui buscar cursos na internet. Bom, eu venho dar um depoimento aqui sobre a escola na qual eu estou matriculada, que é a Escola Internacional de Radiestesia. O que eu tenho a dizer é que é altamente profissional, respeito com o aluno, sabe? As aulas são bem equilibradas no sentido de exercícios e teoria, tudo tem um embasamento científico, existe um canal maravilhoso para tirar as dúvidas, você não avança se você não estudar. Então, é uma escola que preza pelo aprendizado do aluno e, assim, o meu nível de satisfação é 100%. Eu falo isso com convicção porque, como dizem, a gente só conhece o que é a água quente se a gente coloca a mão na água fria. Então, eu passei por um... Antes de me inscrever na Escola Internacional de Radiestesia, eu cheguei a me inscrever num outro curso online, que foi uma tremenda cilada. Não vale a pena falar o que eu passei por lá, mas só para vocês terem uma ideia, os 40 vídeos, de 30 a 40 vídeos que a escola prometia, uma duração de 300 horas, por exemplo, os vídeos tinham 3 minutos no máximo de duração e consistiam na leitura da apostila Frankenstein que tinham feito. Então, você não se torna um radiestesista pelo simples fato de ler uma apostila e receber um certificado no final, sabe? É justamente o contrário da proposta da Escola Internacional de Radiestesia, que respeita o aluno e entrega aulas de alta qualidade. Então, eu recomendo demais. E não façam como eu, não caiam em ciladas, porque, infelizmente, a área holística ainda abre brecha para muito misticismo. E a radiestesia é totalmente técnica. À medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo que ela exige esforço, estudo, prática de exercícios, enfim. É um aprendizado profundo. Eu recomendo demais. É isso. Um abraço.